Já me parei mais um grosso, eu sinto bem se espedaçado O preto rola depressa, o meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei, a Palestina não tá roubado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Vamos embora, funcionou! Vamos te fazer nessa força, os clipinhos! Eu fiz a maior poesa das bandas do Rio da Morte No outro caminho eu tenho, naqueja do transporte Fui buscar uma bacada, pra abrir a dor do norte Mas chegando é o presente, que era o dia de sorte Depois do limpa que veio, o sol ficou um monte de ponte Música Mestiço era bravo, que era só me vestia A filha do tempo, a filha do faça do Rio da Morte A filha dos naves dizia Música 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 Música